Olá, minha saudação cordial a você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o diácono Renato Vieira Lima, sou religioso da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus e venho fazer-lhe um convite. No próximo dia 16 de dezembro, às 19h, aqui na nossa Catedral, Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, serei ordenado presbítero. Você é convidado para esta celebração e também é convidado a acompanhar-nos através das redes sociais, das mídias sociais da nossa Arquidiocese, a Rádio Colmeia e os nossos canais do YouTube e do Facebook. O lema que escolhi para a minha vida, meu ministério sacerdotal, foi tirado da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, e diz, Aquele que vos chamou é fiel. Essa fidelidade de Deus tenho experimentado na minha vida vocacional e convido através do ministério que abraçarei a outras pessoas a também experimentarem. Reze pelas vocações, una-se a nós através das suas súplicas e estejamos juntos aqui, do dia 16 às 19h, neste momento solene da minha vida e da vida da igreja. Muito obrigado. Deus o abençoe.